É, no vídeo de hoje a gente vai descobrir se a Maria tá ou não gostando do... Teve que sair o pi aqui nesse vídeo, né? Porque no final do vídeo vocês vão saber quem é o crush da Maria, quem é meio que o crush dela mesmo, assim, sabe? A pessoa que ela gosta, que a Maria tem tipo um afeto, bro. Meu, eu acho que eu comecei esse vídeo errado, mano. Não comecei esse vídeo certo. Hey, bro! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, mano. Pra gente bater 3 milhões de inscritos, bro. 3 milhões. É só você ir no botãozinho vermelho e se inscrever no canal pra gente bater a meta de 3 milhões de inscritos, fechou? 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 Se você tá assistindo esse vídeo pelo computador, deixa o like normal. Mas se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, eu desafio você a dar o like com o nariz, com a ponta do nariz. Pega seu celular aí agora, se você tá me assistindo, e ó, na ponta do nariz, assim, ó, tenta deixar o like. Fechou, bro? Vai ser meu... Demência? Hoje vai ser uma trollagem com a Maria, como vocês já viram aí no título, né? Tem que dar uma trollada na Maria. Porque ela me trola, eu trolo ela e tem essa guerra de irmãos, entendeu? Eu trolei a Maria, a Maria me trolou, trole a Maria... Eu tava andando pelo YouTube e me recomendou um vídeo do João Caetano. E o título do vídeo dele era Trolei meu irmãozinho fingindo que era o crush da minha irmãzinha. Mano, na hora que eu vi esse vídeo, eu falei Meu Deus, mano, que ideia genial, bro! Como tá rolando as gravações de um crush pra Maria? Sim, bro, as gravações já estão rolando. Se você não sabe disso é porque você não me segue lá no Instagram. Lá tá saindo todos os making-offs da gravação de um crush pra Maria. Fechou? Aí eu peguei o preferidinho da Maria ali, né? O que ela mais gosta, o que ela mais tem uma festa. E falei, mano, vou fazer essa trollagem que o João Caetano fez com o irmão dele e com a minha irmã. E basicamente, eu vou fingir que vou ser o Vini, o irmãozinho dos Bert. Porque a Maria acha ele mó gatinho, a Maria acha ele mó bonitinho, não sei o quê. E eles nunca conversaram, entendeu? Por WhatsApp, nem pessoalmente, nem nada. Só tão assim fazendo as gravações do reality. A missão vai ser a seguinte, eu vou pegar o celular da Maria, vou ter que apagar o meu contato do celular da Maria. Vou mudar minha foto do WhatsApp também, entendeu? E vou mudar meu nomezinho lá no WhatsApp pra Vini. Aí eu vou mandar uma mensagenzinha pra Maria, tipo, Oi, Maria, tudo bem? Isso aqui é o Vini aqui. Pô, mó legal tá gravando um reality show com você. Mas pena que a gente não se conhece direito, tal. Vou tentar me passar pelo Vini pra conversar com a Maria. Fechou, bro? Deu pra entender, né? Agora, sem mais enrolação, que eu já tô suando mais que um mamute aqui. Meu Deus do céu. Mas agora que você vai sair? O que você tá falando aí, mano? Por que eu pensei que você ia gravar? Fazer barulho, derrubando tudo aqui, bro, que isso? João, agora a gente tem que sair na missão de pegar o celular da Maria, apagar o meu contato do celular dela e depois mudar minha foto de perfil no WhatsApp pra gente tentar fazer essa trollagem, bro, bro, bro. Credo, que nojo. Nossa, olha que cheiro de lasanha, f***, meu Deus do céu. Tá tomando... Ela tá lá embaixo ou tá tomando boi? A Maria? É? Oi, não foi ele. Tá aqui. Tá tomando boi? Tá bom. Que? Não, tava te procurando pra gente gravar já já. Tá bom? Tá bem. Tá bom. Gente, basicamente a Maria tá tomando banho, mano. A gente deu muita sorte, tipo, muita sorte mesmo. A Maria, ela só mexe no celular aqui nessa cadeira. Vocês sabem, porque todo vídeo que eu venho falar que a Maria, ela tá sentada aqui mexendo no celular ali de boa. Porque ela gosta mais de ficar sozinha, então ela fica aqui na cozinha. Vou pegar o celular da Maria. Mano, a Maria deixou quebrar o celular dela, bro. Bro, bro, você que tem loja de celular e quer fazer uma parceria com a gente, né? Chama a gente aí pra fazer uma parceria. Eu sei a senha do celular da Maria. Se ela tiver trocado a senha, complicou muito a nossa trollagem. Mas vamos tentar aqui rapidinho. Mano, é sério. Imagina se eu tivesse mudado a senha do celular. Já era. Já era o vídeo. Vou procurar meu contato aqui. Como será que tá meu contato? Joãozinho? Como que tá meu contrato? João. Vou apagar meu contato aqui no celular da Maria. Ó. Será que mostra? Não, vai mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Apagar é o contato. O contato no celular da Maria foi apagado com sucesso, bro. Bloqueado. Celular no mesmo local. Vamos pra essa trollagem. Tá bom, gente. A trollagem meio que já deu certo. Não deu tão certo ainda porque a gente não sabe como que vai ser a reação dela na hora que eu chamar. Eu basicamente vou ter que mudar minha foto de perfil aqui pra uma foto do Vini. E vou ter que trocar o meu nome aqui também no WhatsApp. Nossa, fui muito burro. Fui muito burro. Tá, eu vou chamar pelo meu número. Aí vai chegar lá a conversa do WhatsApp. Ela vai ver a conversa antiga. Vai ser comigo. Ai, que burro. Nossa, eu vou ter que voltar pra apagar a minha conversa no WhatsApp com ela. Meu, fui muito burro. Agora, meu Deus do céu. Calma. Sempre tem que ser muito rápido agora. Eu esqueci de apagar a minha conversa com a Maria no WhatsApp, entendeu? João, pega meu celular aí. Meu Deus, eu tô desesperado. Eu tô nervoso, eu tô nervoso, bro. Ai, a senha não tá indo. Foi, foi. Calma. Calma. Manda uma mensagem aí. Procura a Maria aí. Manda uma mensagem. Chegou. Chegou. Calma. Aí, chegou. Calma. Gente, que susto, mano. Que susto. Tem várias conversas aqui. Vou apagar todas. Calma. Apagar a conversa. Pronto. Manda outra mensagem. Só pra ter certeza. Vai, rápido. Rápido, já. Oi. Chegou. Mandou. Oi. Tá. Oi, só tem oi mesmo. Então, tô suave. Calma. Apaga. Eu vou deixar oi aqui. Já tremei no viado. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. A conversa foi apagada. Tudo bonitinho, tudo bonitinho. Só preciso trocar minha foto de perfil agora e mudar meu nome no WhatsApp. Fechou. Gente, já mudei minha foto de perfil. Já tá tudo bonitinho. Já mudei meu nome pra Vini. E eu não vou mandar oi, oi, tudo bem, nem nada do tipo. Eu vou escrever assim, Maria, sabe? Tipo, Maria e um ponto de interrogação. Dá pra ver minha conversa com a Maria aí? Porque eu não apaguei do meu celular, mas eu apaguei do celular dela, entendeu? Então eu vou mandar tipo assim, Maria e um ponto de interrogação só. Bro, primeira mensagem mandada, calma. Ah, e outra coisa, gente. Esse oi, oi que tá em cima, foi oi, oi que eu mandei pra ter certeza que tava lá. Só que já foi apagado do celular dela também, tá? Então eu já mandei Maria. Quando ela sair do banho, se trocar tudo bonitinho, a gente continua com a trollagem, bro. Gente, a Maria acabou de falar assim, quem é? De perfil e tal nome, eu acho que ela só meteu a mala, sabe? Porque eu ia falar, quem é? Metendo a mala, o que que eu falo? Eu vou perguntar, tipo, sei lá, o que que eu falo, João? Tipo, sei lá, pode falar agora? Não, vou falar, calma, é o Vini, posso, pode falar, sei lá. Gente, vou mandar aqui, é o Vini, irmão dos Berts, haha. Haha ou não, não, né? Não, manda emoji, emoji mais tecnologia. É, tipo, duas carinhas de risa, sabe? Irmão dos Berts. Ela mandou, oxi. Ela tá online. Ela mandou, oxi. Ela mandou, oxi. Calma, a Maria foi muito direto, eu falei, é o Vini, irmão dos Berts, haha, ela, oxi, já ficou brava. Ela tá digitando, calma. Você tem o número dela. Não, ela tá digitando, ela tá digitando. Ai, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, calma. Ela tá digitando, faz duas horas, cara, a Maria tá escrevendo um texto aqui, é uma bíblia pro menino já, né? Declaração. Como assim? É onde você pegou o meu número? Aí eu falei. Será que ela tá achando mesmo que é o irmãozinho dos Berts, ou será que ela tá achando que, tipo, ela é alguém que se passando, é trolo? Não sei não! A Maria é ligeira, mano, a Maria é mais inteligente do que vocês pensam. Mas calma, vamos com calma aqui, vamos tentar. O meu irmão pegou com o João e me passou por conta do reality. Tá. Sua, tem tanta de boa. Ah, entendi e um, sabe, sorrisinho de boa. Mala. Mó mala, Maria, mó mala. Não, o problema é que acabou, ela tá digitando, ela tá digitando. Calma, tem que falar baixo, que eu fico nervoso, eu fico eufórico aqui nessa trollagem. Mas ela tá escrevendo outro texto pra mim. Uma bíblia. Mas, tipo, por que você quer o meu número? Eu tô achando que ela tá desconfiando. Do nada, moleque, vai e fala, Maria. Não, mas... Mas eles já conversaram? Não, acho que não. Não conversaram. Ah, vou falar assim, calma, já sei. Vou falar assim, ah, te chamei por conta do reality, pra gente se conhecer. Mais próximo. Pra gente ficar mais próximo, isso mesmo, vai. Te chamei por conta do reality. Tentar ficar para... Não, calma, para... Não sei, não sei, eu tô nervoso. Pra gente conversar. Sei lá. KKKK, 4Ks, KKKK. A Maria mandou A, só A, A e H, A, H. A Maria é muito mala, bro. Pô, Maria. Meu Deus. Tem que deixar um assunto. Então, o quê? Eu não sei, eu não tô conseguindo desenrolar com a Maria, sabe? Não tô conseguindo... Ela mandou vários emojis assim, ó. Aí, ferrou, ferrou, calma. Calma, gente, vai dar tudo certo. Não, eu vou pensar em algum assunto, sabe? Pra falar com ela, sei lá. Elogia. Ela não sei muito linda. Não, não. Não, muito pesada, né? Muito... Não, não assim. De uma forma mais... Fala assim, o que achou da minha apresentação do reality? Isso, entendeu? Vocês ainda não sabem sobre a apresentação do reality, porque o reality ainda não saiu. Só que o reality vai sair, tudo numa boa, bro. Então, me segue lá no Instagram pra vocês ficarem ligados de tudo de um crush pra Maria, tá? O que achou da minha apresentação no reality? Mandei, mandei, mandei. Digitando, digitando. Eu tô nervoso, eu tô até suando já. Mentira, eu tô suando de calor mesmo, mas eu tô nervoso também. O que ela falou? O que ela falou, bro? O que ela disse? Falei que você é a apresentação do reality, tá? Ela falou... Ah, você foi o que eu mais gostei. E eles estão conseguindo. Pegou a isca. Peguei, peguei. Joguei a isca, ela pegou. Ela fez uma isca. Agora já foi. Calma, calma. Ela tá digitando ainda. Ela não parou de digitar, bro. Tô nervoso, tô nervoso. Calma, meu irmão. Calma, calma. Tudo numa boa. Mas você foi meio tímido. É verdade, é verdade. Ele foi tímido. Você viu, né? Eu vi. A apresentação dele, ele foi meio tímido. Foi rápido. Calma, o que eu posso falar agora? Tipo, fala assim... Ah, não. Já sei. Ah, você foi o que eu mais gostei. Eu ia falar... Nossa, sério? Valeu. Né? Tipo, ele falou... Obrigado. Nossa, sério? Valeu. E um coraçãozinho. Só pra quebrar o gelo. Mandou um coraçãozinho, bro. Será que eu falo que eu tava com vergonha? Tipo, eu tava meio com vergonha ou não? É, te chamei pra... Nossa, sério? Valeu. A Maria mandou um emoji assim, ó. Ela é mó mala. Ela é muito mala, meu Deus. Fala, eu sou... Eu sou tímido. Mandou aí. E mandou, tipo, sabe? Uma carinha pilantra. A Luisa mandando um mensal aqui. Não sabe? Maria, Maria, Maria. Tinha até focar essa câmera aqui que não tá focando em mim direito. Percebi. E uma carinha assim. Maria, sua pilantra, bro. Tá calor, eu tô nervoso, mas calma. Digitando, digitando. Não mandei nada até agora. A Luisa não para de mandar mensagem aqui, bro, pra mim. Ah, eu também sou tímida. É verdade, a Maria é bem tímida mesmo. Às vezes ela é meio doidinha no vídeo assim, mas ela é bem timidinha. Não, eu já vou ser bem direto já. Pra ver se eu já pego ela no pulo aqui. E já era. E a gente vê se o chip... Como que vai ser o chip dos dois? Vimar? Mavi. Mavi e Vimar, mas tinha algum já, né? Mavi? Qual que é o chip que vocês escolhem pra Maria e pro Vini? Comentem aí embaixo, tá? Mavi ou Vimar? Ou outro, aí sei lá, escolhe um chip aí. Ela falou assim, calma. Ela mandou mensagem aqui, eu nem vi que ela mandou. Você acha que vai ganhar? Fala lá, acho que posso ganhar sim. Aí vou ser seu crush. Porque você já é a minha. Nossa, bro, mandei muito. Você viu, mandei bem. Foi, mandou. Vem com o pai, vem com o pai. Manda uma ensaia, manda uma ensaia. Aí eu vou ser seu crush. Eu mandei, ela mandou duas carinhas de coração e uma carinha de focada. Tô triste. Não sei se ela tá tão feliz. Ai, meu Deus. Ela mandou coração, coração é a toa. Coração é a toa. E a Maria, ela é uma menina que ela é mais tímida, entendeu? Assuntar um coração assim não é fácil. Será que nós já manda a minha foto aqui? Não, calma. Agora que tá ficando bom, eu tava gostando agora. E ia deixar o like agora no vídeo. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. A câmera tá acabando. Calma, será que eu mando uma foto minha? Vou ligar no FaceTime. Ela não vai atender. Pergunta primeiro se ela pode falar agora. Não, não. Vou ligar no FaceTime. E aí se ela atender, vai ser a gente aqui zoando, entendeu? Só pra gente ver se ela tem. Mas vê se ela vai poder falar. Então, porque daí já é... Aí você vai conversando. Não, calma. Ih, quase caiu tudo aqui. Calma. Mano, porque você já é a minha. Aí eu mandei. Ela mandou dois corações. Eu não sei o que eu mando. Fala, mano, eu te acho muito linda. Não, muito pesado já, né? Não, aí, calma. Já falei que é o crush. Que é a crush. Tá, tá suave. Calma. Vou mandar uma foto minha. Ver se você gosta. Fala que é pra postar. Gosta. Pra eu postar no meu Insta. Mandei, 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 mandei. Vou tirar uma aqui assim, assim. Olha, ó. Não, vou mandar um vídeo, vou mandar um vídeo. Vou mandar um vídeo. Oi, Maria. Tudo bem, senhorita, Maria? Tudo bem, Maria? Infelizmente, você foi trollada pelo Joãozinho. Estou gravando aqui, ó. Oi. Foi trocado o número, bro. Vem aqui no quarto, vem aqui no quarto, bro. Chega aqui. Tá bom, meu vídeo já tá sendo enviado pra Maria agora. Vou mandar uma foto minha. Ela falou ok. Falei pra eu postar no Insta. Ela falou tá. Mais seca que isso. Só meu sovaco. Me enxeram, meu sovaco tá molhado que eu tô suado. Que nojo. Mandei e ela mandou um beijinho, uma emojinha. Tá enviando meu vídeo, meu Deus. Ela vai entrar doida aqui. Você acha que ela vai entrar como? Ela vai. Ai, tô nervoso, bro. Meu vídeo enviou, 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 enviou. Ela visualizou, bro. Vamos lá pra ela, vamos lá pra ela. Nossa, eu caí aqui. Você viu que eu pisei no tapete? Que foi, você tá... Maria, sem chinelo. Ai, 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 ai. Eu sabia, eu sabia que essa... Ela ia ficar muito brava. Ai, ai, ai. Eu tava lá do outro lado. Deixa eu ver, vai. Só pra conferir. Só pra o pessoal ver que é verdade. Ó, olha aqui. Calma. Olha aqui. Aqui, ó. A fotinho do Vini, ó. A conversa. Ah, Maria. Um crush pra Maria. Um crush pra Maria. Ai, ai. Já sei. Já sei quem que é o preferidinho da Maria, hein? Oh, oh. Qual que é o chip de vocês, já sabe? Vimar. Minha mão de sua cara. Ai, ai. Sem chip de mão na cara, bro. Então, gente, é isso pra eu ver o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu já apanhei muito, bro. Já apanhei. Ai, ai, ai. Não, não come, não come. E o chip do João tem tudo a ver também. Bate nele, bate nele. Qual que é o chip dos dois? Mavivi, Mavivi, Mavivi. Porque eu acho que eles são lindos, né? Acho que rola um clima aí. Bro, depois... Eu tô com medo de apanhar, meu Deus.